Não se perturbe o vosso coração, tem desfé em Deus, tem desfé em mim também, na casa do meu Pai existem muitas moradas. O Evangelho consolador para todos nós que no dia a dia batalhamos para conquistar o céu. O esforço do dia a dia, a batalha do dia a dia, a luta para vencer o pecado, é essa palavra consoladora que Jesus vai dizer para nós. Não se perturbe o vosso coração, tem desfé em Deus. Essa fé que depositamos é tudo aquilo que queremos acreditar para que Deus seja o tudo de nossa vida e acima de tudo essa certeza de que no céu existe uma morada para todos nós. Como vale a pena a gente buscar o céu? Como vale a pena a gente lutar pelo céu? E o céu se conquista sim, nas pequenas coisas do dia a dia. Por isso eu e você somos convidados, provocados a viver todos os dias o caminho do Evangelho para que essa palavra seja a única certeza do nosso coração. Não nos perturbemos com nada, acreditamos apenas na certeza de Deus. Deus abençoe você.